Ah, da próxima vez eu quero ver esse jogo Deixa eu passar aqui de novo Pra abrir aqui O que é que tá saindo aqui no som da quadra aqui? Tem que tirar daqui? Tem que tirar daqui? O que é que tá lá nesse jogo? Olha, copiamos, pneumonia Depois, tuberculose e meningite, não foi? Tchau, tchau Eu vou colocar um recadinho lá na plataforma para vocês, para a matéria que vocês vão estudar, tá? Eu estava anotando ontem. Aí eu vou anotar para vocês lá na plataforma. Eu vou anotar para vocês lá na plataforma para vocês vão estudar. Vou aumentar, peraí. Minha gente, foi o último, isso? Agora é esse aqui. Vamos tentar copiar. Deixa eu ver se o exercício é muito grande. Dá para ver se a gente responde. Só um pouquinho, deixa eu ver se dá para ver se copiar isso. É. Se não der tempo de a gente copiar tudo hoje, a gente termina semana que vem. Então, hoje nós vamos começar com a hepatite, tá? Essa daí da hepatite não cai no teste. No teste é só pneumonia, tuberculose e meningite. São as três primeiras só. Essa vai cair na prova. Deixa eu achar aqui. Porque eu já tinha feito o teste com vocês, mas eu ainda não tinha dado essa parte. Então, quando eu fiz, eu só fiz com as três que eu tinha dado. E lá no 82, eles ainda não fizeram meningite. É, não fizeram. Porque eles tiveram feriado do dia das criosas na terça-feira. A aula deles, programa de saúde, é terça-feira. E vai ter feriado essa terça-feira também. Eles só vão fazer meningite, meningite, não, o... É. Eles vão fazer na semana de prova. Não, vai cair. Pior que vai. Aí eu só não coloquei esse, porque eu sabia que vocês iam copiar, mas eles não iam conseguir copiar, entendeu? Aí eu deixei essa pauta aí pra prova. Não, vai focar segunda-feira. Isso. Tá? Ah, mas aí a gente... Chega em dezembro, a gente vai ter que dar mais tempo. É melhor acabar logo. Bom, vamos copiando aí, vou fazer a chamada. Se der tempo de copiar o exercício, se a gente copiar o exercício daqui a pouco também. O nosso teste é dia 12, tá? 12 de novembro. O nosso teste é... Começa dia 8, mas o de ciências é dia 12. Boa, charrada, hein? Ah, tá. Mas aí vai fazer tudo junto, né? Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Atua. Breno Dias. Presente. Daniel. Diana. Helen. Gabriel Cabral. Gabriel Ribeiro. Gabriel Soares. Júlia. João Gabriel. Gabriel. João Pedro. José. José. José Augusto. Júlia de Lima. Júlia Paixão. Emili. Presente. Ok. Pedro Lucas. Rafael. Rafaela. Presente. Rebeca. Renan. Sabrina. Estéfane. A gente. Tiago. Vitória. Yasmin. Ivo. Bom, essa doença de hoje Ela também é causada por um vírus E ela tem diversos tipos A gente tem a hepatite A Que é a mais comum A hepatite B E a hepatite C Por que que essa doença Ela causa no nosso corpo? Não entendi Tem vacina pra isso A gente toma essa vacina aí Ao longo da nossa vida Tem vacina O que que ela causa no nosso organismo? A hepatite não vai passar no nosso fígado E aí quando esse vírus se instala no nosso fígado O fígado ele começa a se desfazer Ele fica igual uma gelatina Ele já é molinho Mas ele fica mais molinho ainda Ele fica igual uma gelatina E ele começa a se desfazer O que que a gente tem que fazer aí Caso a gente pegue essa doença? Uma característica dessa doença É que quando a gente está com esse vírus A urina Ela fica escura Tá? Fica da cor da Coca-Cola A gente vai no banheiro Pra desistir E a urina sai da cor da Coca-Cola Que não é comum Aí a gente já sabe logo Que tem alguma coisa errada Quando a gente chega no médico E relata isso Que a nossa urina está da cor da Coca-Cola Ele já sabe logo que é hepatite Tá? Aí o que que a gente vai fazer Já que a gente está com a hepatite O repouso Ele é muito importante Tá? A pessoa vai ter que ficar de repouso Não pode fazer assim Muito esforço Porque o fígado ele está se desfazendo Tem que comer O médico pede pra comer Uma comida Totalmente Sem gordura E sem sal Tá? Não pode E também Um lado bom Que eu acho que vocês costumam gostar dessa parte O médico manda a gente comer coisas muito doces Tá? Por exemplo Suspiros Suspiros não é bem doce? Suspiros É assunto é puro praticamente Né? Aí conclusão Tem que comer assim Tipo Uma quente de suspiro por dia Não pode? Tem gordura Não pode? Pode? Por exemplo O suspiro pode O leite condensado pode Também é bem doce Imagina Você coloca moleque Leite condensado É bem doce Então O que que acontece Com essa grande quantidade De açúcar Que a gente ingere? O açúcar Quem é jabético Tá pegado Ele reconstitui A consistência do fígado Então aquele fígado Que tava se desfazendo Ó Quem tem diabetes Eu não sei Como que o médico Procente Não Não sei Aí se vai ser O repouso Uma outra coisa Né? Mas geralmente Eles utilizam O açúcar Pra repompor Essa firmeza Do nosso fígado É Aí eu não sei Quando tem problema Diabético Diabetes Aí eu não sei Como é que faz Então O vírus Ele tá aqui no ar Ele pode estar aqui no ar Tá? No caso da hepatite A Que é a mais comum E a mais fraca Na hepatite B e C Elas podem ser transmitidas também Com relação sexual Tá? Então são doenças sexualmente Transmissíveis A B e C Então se Você tiver uma relação sexual Com uma outra pessoa Com essa outra pessoa Né? Tiver com esse vírus no corpo E você tem essa relação Sem Um preservativo Você pode contrair essa doença Tá? Agora Na hepatite A Que é a mais comum Ou pode ser por água Ou então Pelo ar também Se eu tiver um pouco de água Não, não Não É pela água mesmo Pela água contaminada Quando a água A gente não sabe A procedência da água É melhor a gente não tomar Porque Porque pode ter Pode 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 morrer sim Essa doença Ela é uma doença Bem Traiçoeira Você pode matar sim E assim Você fica Não Não Sintomas É de bastante Sintomas Ciclo Ciclo É Ciclo É o tempo que você fica Com a doença Geralmente você fica Em algumas semanas Nesse estado de repouso aí De duas a oito semanas Você fica Totalmente em repouso Tá Sem fazer esforço nenhum Sem comer alimento nenhum gorduroso Arroz é só na água Nem sal pode Tá Macarrão Só na água Não pode manteiga Não pode Pode nada disso Nenhum tipo de gordura Carne Se você for comer a carne Você vai pegar a carne Vai colocar lá na frigideira Mas só Passar lá na frigideira E pronto Não pode colocar óleo Não pode colocar tempero Não pode colocar nada Não pode Sal não pode Não pode Miojo Miojo pode Então O miojo Se for só o miojo Só na água Sem o pozinho Sem canto Sem nada Aí pode Dizem que é bem ruim Eu nunca tive isso Mas o meu marido Já teve Já Já teve hepatite E ele Falou que é Bem complicado A única coisa Que ele conseguia Comer Sem sal Sem gordura Era macarrão De carne moída De resto Ele não conseguia Comer Mais nada Ele falou Que passou Semanas Comendo macarrão Carne moída Mas a carne moída É aquela carne moída Que coloca na panela Sem gordura Então Quando ele Um alhozinho Hã? É Então Pode Na água Pode Né? Para cozinhar Ela Pode botar Um alhozinho Pode botar Um tomate Mas molho Não pode É Óleo Não pode Nada disso Não pode Isso Aí pode Agora aqueles molhos De tomate pronto Não pode Porque tem muita gordura Ali Isso Naturalmente Igual ao sorvete Exatamente Tem muita gordura Aí É para comer O doce Mas é o doce Que não tem Vordura Então o sorvete Não pode Açaí Eu não sei Acho que Açaí Pode Outra coisa Também Que é muito Característico Também Da hepatite Além Da urina Igual Coca-Cola A pessoa A pessoa Fica Com o olho Essa parte branca Do olho Fica bem Amarelo Porque é Porque dá O que a gente chama De icterícia Quando o fígado Ele não funciona Ele não funciona Bem A gente tem Uma doença Por essa Não Por esse Não funcionamento Do fígado Que é a icterícia Isso dá muito Em bebezinho Quando ele acaba De nascer Alguns bebezinhos Tem lá no hospital E icterícia Aí o que os médicos fazem Colocam numa Tipo uma incubadora Que tem uma luz Que é chamada De banho de luz Aí eles recebem Um banho de luz E aí O fígado Começa a trabalhar Normalmente Aí ele melhora Mas a hepatite Também É Geralmente Quando é pequenininha Dá Que icterícia Então Aí Juntando com essa doença Aí Pode se tornar Um caso mais grave Tá Se ela já tem Alguma Algum problema De saúde Associado Com Uma outra doença Pode ser a hepatite Como pode ser a outra Então Aí Quando a pessoa Já tem É igual a covid É igual a covid Quando a pessoa Já tem Comorbidade Não é pior Né? Não é pior Então qualquer doença Associada A uma comorbidade A pessoa Vai se sentir pior Por exemplo Uma pessoa Com pneumonia Se ela já tem Problema respiratório Se ela já tem Uma bronquite Uma sinusite Juntou com a pneumonia Ela vai se sentir pior Tá? Então Se você já tem Alguma comorbidade A possibilidade A possibilidade De você ficar Se sentindo Lá Ó Porque ele já tinha Outras doenças Aí pegou Uma outra Associou As duas Ou as três E daí Dói Dói Essa parte De fora Do pulmão Dói Bastante Dói Tchau 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 Obrigado. 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 Depois do recreio, acho que é a França, né? Aham. A menina tem que descopiar tudo, aí eu coloco na semana que vem de novo. Ah, peraí. Vou colocar, mas vou colocar em x, então. Tá? Tem bocas nininhas. Pode ser mais. 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 Acho que está em frente. É. Pode ser mais. Acho que está em frente. Pode ser mais. Então vamos copiar até a letra S Vamos copiar até a S Porque é a matéria da prova Espera aí que eu vou apagar aqui Para aparecer a S Aí o restante A gente faz na semana que vem E aí o restante é hepatite Hepatite não vai cair no teste Só vai cair no prova Só até ele Espera aí que eu vou voltar para a parte lá de cima Para tentar lá de cima Não tirei porque na letra A é para completar É só até a S Espera aí que eu estou tirando os meus passos aqui Vou colocar essa gelha para baixo Vou copiar até aqui Aí na semana que vem É dia 1, 2, 3, dia 4 Aí o que a gente faz? A gente corrige essas Porque é a parte que vai cair no teste E aí copia o restante Aí o restante fica à prova Aí E aí Aí vocês fiquem A termos aí no grupo dos responsáveis Que eu vou colocar um recadinho Lá na plataforma Com a matéria, tá? Vou colocar hoje, quando eu chegar no caso Eu vou colocar E aí 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 É, pra hoje sim Vamos E aí 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 Obrigada. 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 Quem está copiando ainda acelera, hein? Obrigada. 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 Gente, você já pensava que ano que vem é nono ano? Já. 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 Vamos sair daqui? Já. Você vai sair daqui? Não. Não. Não tem ver o óleo. Está ali. E aí, vem. E aí, vem. E aí, vem. É só isso. É só isso. É só isso. Passou muito rápido, né? Parece que ontem... Parece que ontem a gente estava no centro. Se vocês estão com o velho que tirar, eu... a gente estava não. Não tem que ver. É só isso. Não tem que ver o óleo. É só isso. Não tem que ver. Não tem que ver. É. Eu fico olhando pra vocês, eu fico lembrando de vocês chegando a nós. Eu fico olhando pra vocês, eu fico lembrando de vocês, vocês, eu não faço o meu. Eu não sei que eu faço o meu. Eu fico olhando pra vocês, eu não sei o que agora, pra copiar esses textos rápidos. Júlia, eu fico olhando pra vocês, eu fico olhando pra vocês. Você é de um ano, você ficava todo igual. Lembra quando brigava com você? Na sala aqui a gente continua. Eu falava muito com a Vitória. Tem alguém que ainda está copiando? Não? Tem alguém ainda copiando? Não? Não? Não descopiando. Vamos já fazendo. Então, por hoje, vamos parar por aqui pra gente ir pro intervalo. É, o recreio. Aí, na quinta-feira que vem, a gente corrige essas primeiro. E depois, continua o que está faltando. Tá bom? Na terça-feira, então, que seria a nossa aula de ciência de feriado, a gente não vai ter. Aí, só na outra terça. Tá? Então, na semana que vem, a gente só vai se encontrar na segunda. Como tá? Eu não tô feliz. Pode correr trem, então. Pode correr trem? Pode esperar? Quer dizer? Tem? 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 E aí, vai. Meu Deus, né! Obrigado.